Parecia um chute despretensioso, mas dá de endereço... Olha o River, cara a cara, Solaris de novo, bateu, guardou! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Gol! Do River Plate! Solaris de novo, ele, cara. De novo ele. Entrou cara a cara com o Rocher, tocou na saída do goleirão do Inter, pra virar o jogo pro River. Condição legal, na zaga do Inter, deu mole. E o Solari foi lá e concluiu pro fundo da rede, ele que entrou nesse segundo tempo. Solari, Solari, 34 do segundo tempo, de novo, cara. De novo, ele, camisa... ...e o Solari foi lá de 2019. É bom. Foi.